Fala pessoal, meu nome é Átilo Felipe e no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês a minha estratégia para Aviator, o jogo do aviãozinho. Me fez comprar, pessoal, vários equipamentos, me fez eu ter a vida que eu tenho hoje. Eu tenho um iPhone 15 Pro Max de titânio, que é um telefone maravilhoso, um sonho de consumo. Tem aqui também um Apple Watch, que tá com a minha foto aqui. Enfim, a minha vida mudou graças aos jogos. Inclusive, eu tô deixando aqui antes de começar o link do meu Instagram, pessoal. Lá vocês vão ver o meu lifestyle, a minha vida como está hoje, graças aos jogos. Eu estou muito bem de vida, graças a Deus. Lá no meu Instagram eu tô postando sempre, posto jogadas que eu faço com Aviator e outros jogos. Enfim, me sigam lá que vocês vão gostar. Bom, Aviator é um jogo rápido e dinâmico, ele é muito simples. Você jogou e ganhou dinheiro e pronto, não tem erro. Claro, se você não tem estratégia, você vai perder, mas se você tem estratégia, você vai ganhar dinheiro. Eu vou fazer uma jogada ao vivo aqui com vocês. É o seguinte, pessoal. Atrás desse algoritmo aqui, desse site, e de qualquer jogo, na verdade, tem um robô por trás. Este robô fica analisando quando as entradas que você faz. Quando você joga, o robôzinho tá lá atrás, analisando, e ele vai ganhar seu dinheiro. Então, se você jogou Aviator, você sabe que quando você joga, por vezes você ganha, mas de repente você perde tudo e até mais um pouco. Porque ele é programado pra arrancar todo o seu dinheiro, ok? Então, o que acontece? A gente tem que saber quando vai entrar, quando ele vai dar dinheiro pra gente. Para isso, identificamos os padrões da plataforma, graças a um grupo do Telegram, que é o meu grupo. Eu e minha equipe fazemos esse grupo. Aqui está ele. Ele manda sinais pra você. Ele fica analisando a plataforma 24 horas por dia. E quando ele acha brecha, quando ele acha momentos oportunos pra você jogar, ele manda o sinal. Eu vou fazer aqui com vocês agora. Assim que conectar aqui, minha internet caiu. Assim que conecta, conectou. Eu vou fazer uma aposta aqui. Eu tenho nessa conta aqui, pessoal. Vou aumentar aqui. Eu tenho 32 mil reais. Eu tenho muito dinheiro, porque eu realmente invisto aqui. Vou fazer uma jogada aqui pra vocês verem. Eu vou colocar 500 reais de jogada, ok? Por que que eu jogo em 500? Porque eu já tenho dinheiro pra caramba. Então, eu faço muitas jogadas em valores altos, ok? Aqui, eu vou colocar 500 reais e vou estar jogando. Eu faço com 500, porque é um valor alto. Eu já tenho uma banca muito alta, então, pra mim, não tem diferença. Eu vou fazer mais dinheiro com mais dinheiro. E é, inclusive, uma das possibilidades aqui. Quando você coloca muito dinheiro, você tem um retorno maior. Quando você coloca pouco dinheiro, você tem um retorno menor. Isso em qualquer jogo, ok? A minha internet tá muito ruim aqui. Tá caindo. Eu vou ligar o 4G aqui e faço a jogada pra vocês. Tentando te conectar. Enfim, lá no meu Instagram, eu posto sorteios de bancas também. Muitas pessoas querem fazer jogadas, mas não tem dinheiro pra jogar. Então, lá no meu Instagram, eu faço sorteios de bancas também. Geralmente, é semanal. Então, se você quer ter banca também, me segue lá no Instagram, ok? O link, pessoal, do nosso grupo, que é gratuito, não tem custo nenhum, tá aqui na descrição. Aqui também tem o link da plataforma. Esta plataforma é a que recomendamos. Por quê? Esta plataforma, já conseguimos identificar o padrão dela. E nesta plataforma, a gente consegue ter esta assertividade muito alta, de saber quando ela vai mandar o sinal pra você. Em outras plataformas, não recomendamos. Então, recomendamos que você utilize esta, ok? Eu não vou jogar aqui, porque eu tô sem internet agora. Não tá conectando. Olha aí. Tá travando. Não consigo. Mas, enfim. Basta seguir o sinal do robô, que não tem erro. Aqui, no caso, ele vai mandar o sinal. Você segue e faz a sua jogada, ok? Eu vou deixar o link tudo aqui na descrição. Basta vocês clicarem que vocês vão ter acesso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comente aqui embaixo. Se inscreva. Deixe o like se gostaram do vídeo. É isso aí. Falou.